O mecânico trocou o carro dele por um Fury E hoje a gente vai conhecer esse carro de perto e até colar o ponteiro dele E antes que alguém venha dizer Ah Enzo, mas isso é um Fernandale só que mais antigo Não é um Fury Bem, de certa forma você tá certo, mas isso aqui ainda continua sendo um Fury E o porquê disso acontecer é bem simples É tudo culpa da Chrysler A Chrysler simplesmente vendeu o mesmo carro com vários nomes Embaixo de várias marcas Então, esse carro é um Coroné Que é o nome do Fernandale na vida real Mas também se chama Fury Mas então, ele tem alguma semelhança com o Fernandale? Bem, além do motor V8 e o fato de ele virar quase nada Ele é um carro diferente Só essas são as semelhanças Mas ele até é melhor do que o Fernandale em alguns aspectos Tipo, diferente do Fernandale Ele consegue abrir as quatro portas dele O Fernandale só abre as portas da frente Eu tenho a ligeira impressão que o porta-malas dele é maior Não tenho certeza Mas que ele é mais alto, isso é verdade O carro tem um porta-luvas Mesmo que sem luvas, mas ainda é um porta-luvas E parece que ele é ligeiramente mais rápido E não é por causa da cara de bravo dele Isso é porque o painel desse carro Marca até 140 por hora 140 milhas por hora O que é 20 milhas a mais do que o Fernandale E no final das contas, isso deve dar aí por volta de uns 220 km por hora Mas além disso, esse painel também esconde um segredo bem interessante Que só vai dar pra ver na hora que eu começar a andar com o carro E falar em andar com o carro Provavelmente você não viu o câmbio desse carro até agora Ou se já viu, você também já deixou o like nesse vídeo Esse carro tem um sistema muito interessante Chamado Push Buttons Literalmente um sistema que permite você trocar as marchas usando botões No caso, esses daqui da esquerda E pelo amor de Deus, gente O carro não quebra Se o carro não estiver ligando É porque ele não está no N Se ele estiver em outras marchas, ele não liga Ele tem que estar no N pra poder ligar Mas bem, agora que a gente já conhece o carro Vamos ligar ele Vamos levar ele pra dar uma volta Esse carro tem um rock muito bruto Também uma coisa que eu estava esquecendo de falar O pedal dos freios funciona como um tipo de embreagem Então se o carro não estiver trocando a marcha Checa se você está apertando o pedal do freio E esse que é o segredo O velocímetro do carro Conta de um jeito que eu nunca vi na vida Pessoalmente, não sei vocês Se vocês já viram O criador do mod disse Que esse carro tem a direção melhor do que o Fernandale Realmente eu estou sentindo isso A direção dele é mais ágil Mas ainda assim não vira tanto Vou ir pela direita Por causa que pela direita é muito melhor Para poder testar o carro Dá até para sair fazendo um borrachão Um carro bem potente mesmo Eu só acho que o barulho do motor desse carro O carro é extremamente alto A aceleração desse carro é extremamente rápida Olha, muito forte Esqueci de comentar Tem alguns reloginhos aqui embaixo Inclusive um contagio Ai meu Deus, eu devia ter desativado o tráfego de veículos Eu esqueci Vamos ver se ele realmente consegue ir mais rápido Que o Fernandale Eu estou na contramão Estou dando um ótimo exemplo de direção Não façam isso em casa Olha, é um carro seguro Vocês podem ver Eu sofri um capotamento E nada aconteceu Passou no crash test Vamos continuar como se nada tivesse acontecido E para completar o motorista ainda é ótimo Como vocês puderam ver Ele é um carro bem rápido E eu vi isso da pior forma possível Eu acho que mais rápido que isso É só a EDM A EDM é assim Dá para literalmente sentir o cabelo ao vento Ainda mais por causa que ela tem um teto solar E esse carro não tem